Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. Hoje é sábado, sábado da oitava da Páscoa. Hoje em homenagem a festa que celebraremos amanhã, festa da divina misericórdia, hoje a bênção da misericórdia. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Evangelho de hoje, Marcos capítulo 16, versículos de 9 a 15. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia da semana após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também estes não lhe deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! São Marcos diz no Evangelho de hoje que Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. E eu penso que não foi por acaso que Jesus escolheu uma mulher para se manifestar ressuscitado pela primeira vez. É possível perceber aqui também a valorização de Jesus, não só a Maria Madalena, mas a todas as outras mulheres. E o interessante é que ela vai correndo contar aos discípulos a maravilha daquela boa notícia, mas aqueles homens não acreditam nela. Mais tarde chegaram também os caminheiros de Emmaus que contaram que viram Jesus. E os discípulos também não acreditaram. Ô pessoalzinho de cabeça dura, hein? Até que então o próprio Jesus chega ali e aparece para todos eles. Jesus ainda passou uma bronquinha. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Meu irmão, minha irmã, A boa notícia foi para eles e essa boa notícia também é para nós hoje. A vida venceu a morte. Jesus ressuscitou. Jesus venceu. Em Jesus nós venceremos também. Para você que está aí com seu coração talvez entristecido, incrédulo, parecendo aqueles discípulos, meio que desconfiados, Deus, ah, será, padre. Acolha a alegria, acolha a paz do ressuscitado no teu coração. Levante a cabeça, ânimo, coragem, fé. Esse ídia é para você também. Ídia, anunciai. Ele vive e ele está no meio de nós. Olha, amanhã a igreja celebra a festa da divina misericórdia. É uma devoção muito bonita que nasceu das revelações de Jesus a uma freira chamada Faustina, Faustina Kowalska, lá na Polônia. Essa freira posteriormente foi canonizada e hoje nós a veneramos como Santa Faustina. O Papa São João Paulo II era devoto da divina misericórdia. E foi o próprio São João Paulo II que instituiu esta festa no calendário litúrgico da igreja, no segundo domingo da Páscoa. Jesus quis, com esta devoção, espalhar pelo mundo inteiro a sua misericórdia, até mesmo aos corações mais endurecidos. Em tempos de tanta frieza espiritual de muitos, de tantas pessoas afastadas do amor de Deus, Jesus quer derramar a sua misericórdia no coração das pessoas. No ícone de Jesus misericordioso, dois feixes de luz saem do peito de Jesus. Um feixe de luz branco e o outro vermelho, representando a água e o sangue que jorraram do lado aberto de Jesus pela lança do soldado romano, que você possa buscar nos raios da divina misericórdia o amor do Senhor, desse Senhor que por você morreu na cruz, assumindo o peso dos seus pecados. Convido você hoje ou amanhã, reze o Terço da Misericórdia. É um terço fácil, curtinho. Peça a Jesus a misericórdia através da oração deste terço. Ofereça também este terço por alguém que precise da misericórdia de Jesus. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Senhor, nos colocamos na Tua presença. A igreja se prepara para celebrar neste domingo a festa da divina misericórdia, a festa de Jesus misericordioso. Por isso, Senhor, já nesta oração, como sacerdote, eu imploro esta bênção de misericórdia, esta bênção em que a Tua misericórdia seja derramada abundantemente sobre esta pessoa que reza comigo. Que os raios curativos do Vosso peito aberto, do Vosso coração chagado, que os raios de luz que brotam de Vós possam inundar a vida, a alma, o coração desta pessoa que reza comigo. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio e espero em Vós. Que por esta bênção desça sobre você e sobre toda a Tua vida os raios da divina misericórdia, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Um grande abraço, eu fico por aqui, fique no colo da mãe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós.